Quero começar sua coleção de dinossauros, a Dino Collection tem o que você precisa. Trabalhando com diversas marcas e modelos, a Dino Collection tem diversas espécies de dinossauros, pterossauros, répteis marinhos e até mesmo animais cenozoicos. Basta inserir o código EIG para ganhar 10% de desconto. E se for à vista, você ganha mais 10% de desconto. Ou se preferir, pode até dividir em 6 vezes sem juros. Tá esperando o que para ter seu dinossauro em casa? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Meus amigos, há muito tempo não conversamos sobre Jurassic World Dominion. Afinal de contas, as gravações estavam paralisadas devido a todo o problema de pandemia que tivemos. Por isso, não havia muita coisa para se falar, mas agora que aos poucos tudo se normaliza, as gravações puderam ser retomadas para a nossa alegria, né? O terceiro e último filme da trilogia World promete abrir portas para uma nova trilogia, que ao que tudo indica terá o nome de New Era e teve o seu roteiro elogiado por muitos membros do elenco. Logo no início do ano, antes da paralisação, Chris Pratt já havia declarado muito impressionado com todo o roteiro e disse, Agora, um pouco antes da retomada das gravações, tivemos a atriz Bryce Dallas Howard, que interpreta a Claire dizendo algo a respeito do roteiro. Abre aspas, o roteiro é incrível, eu fiquei eletrizada quando li a primeira vez, até o meu marido ficou empolgado. Lembro que Colin disse, tudo bem, vocês podem ler. Então é algo muito empolgante saber que vamos fazer algo tão incrível quanto a produção retomar. Fecha aspas, meus amigos. Pois é, então isso realmente mostra que os atores estão empolgados com tudo que está sendo planejado. Claro que vamos esperar que a produção seja tão boa quanto está no papel e no entusiasmo dos atores. Vale lembrar que só por sair daquela rotina, daquela receita de parque de dinossauros, ou humanos invadindo uma ilha com dinossauros, já seria algo inédito. Agora nós teríamos os dinossauros invadindo o nosso espaço. Ou sei lá, seria algo quase inédito, né? Se formos levar em conta que o Bucky, o tiranossauro de The Lost World, o mundo perdido, atacou San Diego, né? Mas aquilo foi outra oportunidade. Então, prepare-se para ver muitos dinossauros, meus amigos. E dinossauros de qualidade. Segundo o diretor Colin Trevron, a pandemia foi benéfica para eles pelo seguinte. Eles gravaram primeiro as cenas dos dinossauros antes da paralisação. E por isso, quando as gravações não aconteciam, a equipe teve tempo suficiente para trabalhar melhor nas animações dos dinossauros. Então, no mínimo, poderemos esperar e cobrar dinossauros de alta qualidade. Para muitos de nós, Dominion já era um grande desafio criativo para as nossas vidas antes da paralisação. A agenda de gravações realmente funcionou para a nossa vantagem. Nas quatro primeiras semanas, filmamos a maioria das sequências com dinossauros. Isso nos permitiu iniciar melhor os efeitos especiais e avaliar novos elementos sem a pressão de um prazo, disse Colin Trevron. Agora vamos falar um pouco sobre os personagens clássicos. Doutor Alan Grant, Doutora Ellie Sattler e Doutor Ian Malcom. Muito se falava de uma participação apenas por alguns minutos, tal como aconteceu com a própria Doutora Ellie em Jurassic Park 3, com John Hammond em The Lost World e Ian Malcom no Reino Ameaçado. Mas graças a Deus, para a alegria dos fãs, os papéis dos personagens clássicos não serão mera participações especiais. Segundo o próprio Sam Neill, o ator que interpreta o paleontólogo Doutor Alan Grant, seu personagem juntamente com os personagens de Jeff Goldblatt e Laura Dern estarão presentes durante todo o longa. Mas alertou, é claro, em torno de brincadeira, que provavelmente não conseguirá correr como há 27 anos atrás. Isso é bacana, só espero mesmo que a velocidade, mesmo com velocidade reduzida, ele consiga fugir de todos os dinossauros. Olha só. O ator também disse ao The Guardian que o filme promete muitos gritos. Eu não posso entregar nada, disse Sam Neill, mas um dinossauro na vida real é algo atraente para uma pessoa que dedicou sua vida a eles. Teremos muita gritaria, é o que posso dizer, completou Sam. Meus amigos, realmente agora imagina aí como será. Se vai ter gritaria, corre, corre, só posso esperar, por favor, não mate ninguém a não ser o Doutor Henry Wook, né? Que acompanhamos, teve boas participações aí nos filmes de Jurassic World, compensando a participação que ele deveria ter em Jurassic Park lá em 93 e não teve, né? Mas já deve ter o seu ciclo encerrado logo, logo. Outro personagem clássico que teremos de volta no filme será Louis Dugson, que agora será o CEO da sempre rival da Indian, a Biosyn. E isso, quem sabe, não seja uma ligação direta e explique muitos acontecimentos dos filmes anteriores. O ator Campbell Scott foi escalado para interpretar o personagem de óculos que se encontra com Dennis Nedry no início do Jurassic Park em 1993. Naquela oportunidade, o papel de Louis Dugson era feito por Cameron Thorne, mas o ator está preso desde 2014 por assédio sexual. E por isso, não poderá participar das gravações. Porém, o ator Campbell Scott tem algumas semelhanças com o personagem. Além, é claro, ele fez e interpretou um personagem em House of Cards e poderá ajudar no quesito postura para o personagem. Agora, o que os fãs aguardam ou especulam é que Dugson seja revelado como principal vilão por detrás de todos os acontecimentos e que tudo ali talvez tenha uma ponta do dedo dele e da Biosyn. Dugson estava, inclusive, assistindo uma live muito boa do Jurassic Park 4.4, um canal que eu já aconselhei, já indiquei em outras oportunidades, que vocês se inscrevam porque o bate-papo da galera é muito bom, é muito cheio de qualidade e de propriedade. E nesse bate-papo que eles estavam tendo, eles estavam conversando justamente sobre o retorno de Louis Dugson. E foi citado uma possibilidade, presta atenção, pessoal, é uma possibilidade de que ele não morra nesse filme, dando assim a sequência para a futura nova trilogia New Era, que vamos acabar conversando sobre ela num próximo futuro. Mas é isso aí, meus amigos, o que vocês acharam e esperam disso tudo? São notícias interessantes e saber que tanta gente de calibre está participando e empolgada para o serviço realmente é ótimo. Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês, deixe o seu like e compartilhe, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Jurassic World Dominion. E que a força esteja com você sempre. E se preparem, pois logo logo Cape Cretaceous estará disponível.